Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando, mas um dia aqui vem vindo Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando, mas um dia aqui vem vindo